Leandrinho, vitória importante da equipe do Comercial e agora tem o Chapadão para frente. Primeiro, o que você faz dos dois jogos que você fez, né, diante da equipe do Operário? O jogo que você já imaginava, que seria um jogo pegado, mas um jogo bom de se ver, conforme nós transmitimos aqui. Isso, o jogo é muito pegado aqui e tive a oportunidade de fazer um gol nos dois jogos. E vou tentar buscar fazer mais gols para chegar na final e conquistar o título. Agora jogar contra o Chapadão, o primeiro em casa e a segunda lá em Chapadão. O primeiro aqui em casa tem que fazer o resultado, né, ou não? Você pensa de repente jogar contra o regulamento também, com o regulamento também? Não, vamos jogar em casa e vamos tentar ganhar, já fazer tudo certo, fazer o resultado para chegar lá e fazer gols também. Você conhece o campo do Chapadão ou não? Não, não conheço. É um segundo, né, a gente sempre fala que é o maior estádio do mundo, porque o gramado é muito maior que isso aqui, quase duas vezes maior que isso aqui. É o maior campo do mundo, vai ter que ter muito preparo também, né? Isso, tem que ter muito preparo, trabalhar forte essa semana para chegar lá e fazer um bom resultado.